Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal de saúde e bem-estar. Hoje vamos abordar um tema que muitas pessoas não dão a atenção necessária. O que são as bolinhas que surgem no braço? No final do vídeo vou te dar algumas dicas para o tratamento dessa condição, mas você precisa assistir até o final para garantir o melhor resultado. Vamos ajudá-los a entender tudo sobre a condição. Já se perguntou o que são aquelas bolinhas no braço que dão um toque áspero? Essas bolinhas podem ser sintomas de diferentes condições e é importante compreender o que está acontecendo para, junto de um profissional, adotar o tratamento mais adequado. Uma das causas comuns dessas bolinhas é a queratose pilar, uma condição benigna que ocorre quando há acúmulo de queratina em folículos pilosos. Isso resulta em pequenas protuberâncias, geralmente na parte de trás dos braços, que os deixam texturizados. Outra explicação para essas bolinhas é a reação alérgica a produtos ou irritações na pele. Produtos de higiene pessoal, detergentes ou até mesmo tecidos ásperos podem desencadear uma resposta alérgica, levando à formação dessas pequenas protuberâncias. Para o tratamento da queratose pilar, podemos considerar o seguinte, adotar cuidados específicos, como manter a pele bem hidratada, evitar produtos irritantes e, em alguns casos, recorrer a tratamentos tópicos. Consultar um dermatologista é fundamental para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento eficaz. Em resumo, as bolinhas nos braços podem ter diversas causas, desde queratose pilar até alergias e foliculite. Adotar cuidados e procurar ajuda profissional é essencial para o melhor tratamento. Lembre-se de que cada pessoa é única e buscar o apoio de um especialista é essencial para uma melhora na sua qualidade de vida. Espero que as informações tenham sido úteis. Obrigada por assistir até aqui. Deixe seu like e um comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre saúde e bem-estar. Até a próxima!